Como é do prometido, viemos cantar os dois, nesta noite de Natal. Nasceu do céu o sorriso, para nos abrir de novo as portas do paraíso. Ao seu presente o povo sabeis, para os pastores e para os raios. Amor para todos e todos nós, vivos em altas mãos. No modo que as coisas estão, sendo um ente de escadais. Para ir todo o céu, ver o povo sabeis, vamos pastores e para os raios. Vamos lá todos e todos nós, assim que atiremos em altas mãos. Amor. Aplausos. Aplausos Muito obrigado